Joana d'Arc nasceu aproximadamente no ano 1412 em Dom Rémy, um pequeno vilarejo francês localizado no nordeste da França. Seu pai se chamava Jacques d'Arc e sua mãe era Isabelle Romy, um casal de simples camponeses. Joana era filha caçula e tinha três irmãos mais velhos, Jean, Pierre e Jacques, e também tinha uma irmã mais velha chamada Catherine. A menina cresceu em meio a um clima político turbulento, pois na época seu país vivia a Guerra dos Cem Anos, que foi um conflito duradouro ocorrido entre a França e a Inglaterra, iniciado em 1337. O rei Eduardo III da Inglaterra reivindicou seu direito ao trono da França após o falecimento do rei francês Carlos IV, que não havia deixado herdeiros. Os franceses não suportavam a ideia de serem governados por um rei inglês, o que levou ao conflito entre as potências. E foi neste cenário turbulento que Joana d'Arc viveu sua juventude. A família de Joana d'Arc levava uma vida muito humilde e, por isso, ainda cedo, a menina começou a trabalhar. Ela cuidava do rebanho e sua mãe a ensinou a costurar e a cuidar da casa. Devido a essa situação de pobreza e dificuldade na qual cresceu, a jovem camponesa não teve tempo de estudar e, assim, nunca aprendeu a ler nem escrever. Essa rotina que a família de Joana levava, marcada pelo intenso trabalho no campo, só era interrompida para que pudessem frequentar a igreja, já que toda a família de Joana era muito religiosa e adepta ao cristianismo. Porém, essa pacata vida de Joana d'Arc se transformou a partir de um acontecimento inesperado. Aos 13 anos de idade, a jovem começou a ter visões e a escutar vozes que ela afirmava ter origem divina e que lhe diziam que ela tinha a grandiosa missão de lutar por seu país e ajudar a expulsar os ingleses do território francês. Conforme Joana certa vez relatou, na primeira ocasião em que escutou uma voz, ela estava no jardim de seu pai e o som vinha da direção da igreja. A jovem também disse que a primeira voz que escutou foi de São Miguel e, com seus próprios olhos e de maneira muito clara e real, ela afirmou que havia visto o grande arcanjo acompanhado de seu séquito de anjos. Ela também relatou ter ouvido a voz da Santa Margarida de Antioquia e também da Santa Catarina de Alexandria. De acordo com Joana d'Arc, a voz que ouvia vinha de Deus, e tal voz era bela, modesta e doce. Após o primeiro contato, as vozes continuaram a se comunicar com a jovem e insistiam que a jovem deveria cumprir sua missão. Ela deveria conversar com o Delfim da França e expor seu caso a ele. Foi então que Durand Laksar, que era marido da prima de Joana, a levou até a cidade de Vuculé, para que a camponesa se encontrasse com o capitão Baudricourt. Mas o encontro entre os dois não foi nada próspero, pois o capitão não acreditou na história da menina e ficou muito desconfiado de suas palavras. Joana, no entanto, foi persistente e, após aproximadamente um ano, Baudricourt aceitou enviar a jovem para se encontrar com o Delfim. E a partir deste momento, da cabeça aos pés, a jovem camponesa começou a se vestir com trajes masculinos. Naquele tempo, era comum que a nobreza recebesse a visita de profetas. Guiados pela fé ou por superstição, eles acreditavam que tais figuras podiam revelar seu destino. Joana d'Arc foi levada a Carlos VII, o Delfim da França. Ele estava intrigado com os relatos do capitão Baudricourt, mas tinha muita desconfiança da jovem. Foi então que ele teve a ideia de se disfarçar em meio a vários nobres e se misturar a eles. Ele acreditava que essa seria uma boa maneira de testar a camponesa, pois ela nunca antes tinha visto o Delfim. E por isso, ele acreditava que seria impossível ser reconhecido misturado entre os outros nobres, a não ser, é claro, se realmente existisse um vínculo entre ela e os céus. E para a surpresa de todos, logo que Joana d'Arc adentrou o recinto, ela rapidamente o reconheceu. Pouco depois de ter conhecido Delfim, a jovem começou a chamar a si mesma de Joana, a donzela. Apesar de ter impressionado a todos, era preciso obter mais evidência sobre a veracidade do que a jovem dizia. E por isso, a camponesa foi submetida a alguns testes, sendo o primeiro deles um teste físico, que tinha como propósito verificar a virgindade da jovem para saber se ela era realmente pura. Essa averiguação foi feita por senhoras da corte e, posteriormente, por Yolanda de Aragão, rainha da Sicília. Também fizeram um teste espiritual, no qual dialogaram com ela, fazendo perguntas bem variadas sobre sua vida pessoal e também a respeito de sua fé. Eles constataram que Joana se mostrava lúcida e sem sinais de insanidade, coerente e segura em suas respostas. Posteriormente, foi encaminhada para a cidade de Poitiers, para ser interrogada por um grupo de teólogos experientes e de grande conhecimento. Após bastante tempo de conversa e depois de fazerem muitas perguntas para Joana d'Arc, fizeram o seguinte relato sobre o fato. Ela conversou com todos publicamente e em particular. E nela não se encontrou nenhum mal, apenas bondade, humildade, virgindade, piedade, integridade e simplicidade. Joana parecia pronto e determinada para assumir sua missão à frente do exército francês. E agora, membros da realeza e da igreja estavam dispostos a apoiar a jovem. Depois de todas essas provações, Joana pediu para que redigissem uma carta e enviassem ao rei da Inglaterra. O escrito, ditado pela donzela, dizia que ela tinha sido enviada por Deus e que ela agora era a nova líder militar do exército francês e de uma maneira ou de outra faria com que os ingleses deixassem a França. E se eles não saíssem por meio do pedido pacífico que estava sendo enviado, seriam mortos caso ela os encontrasse. Disse também que se não a ouvissem por meio das palavras escritas, ouviriam seu grito de guerra. E deixou claro que as forças celestes não queriam os ingleses por lá. Apesar de existir alguma resistência entre a nobreza e o clero francês, a maior parte deles acreditava na veracidade do que a humilde camponesa relatava. E estavam convencidos que negar o pedido da jovem de comandar os soldados e liderar as batalhas por seu país seria como negar uma ordem provinda diretamente dos céus. Demonstrando sua confiança na jovem, o rei lhe entregou uma espada em suas mãos. Daí em diante, começaram os preparativos. Inicialmente, foram providenciados os trajes que Joana d'Arc usaria, que consistiam numa armadura fina feita especialmente sob medida para jovem. Além do uso de um estandarte feito por um pintor francês que residia em Tours, no qual estavam estampadas flores de lis douradas, que são o símbolo nacional da França. Além de estarem bordadas as palavras Jesus e Maria e uma imagem de Cristo com um anjo do lado, Joana também foi presenteada com um belíssimo cavalo branco. Ela precisou de um breve período de tempo para se adaptar ao uso da armadura pesada, da montaria e de se adaptar também ao manuseio da lança. Joana logo se familiarizou com estes utensílios e sua habilidade com eles era notável, fato que chamou a atenção de várias pessoas à sua volta, pois a maioria dos cavaleiros demorava anos para demonstrar certa competência nessas habilidades. Joana cortou seus cabelos bem curtos e devidamente vestida e montada em seu cavalo e munida de seu estandarte, assumiu o posto de liderança à frente de seus soldados. Seu primeiro destino era Orléans. Na liderança do exército francês, Joana se deparou com um exército desmoralizado. Desde a humilhante derrota do exército francês para os ingleses na Batalha de Argincourt, a moral do exército da França nunca mais foi a mesma. Os ingleses acreditavam que a tomada de Orléans seria um duro golpe e seria apenas questão de tempo para a rendição da França. Os ingleses formaram um grande cerco sobre Orléans e sangrentos combates se seguiriam pelo controle da cidade. A resistência francesa era heróica, mas eles já estavam prestes a capturar e a entregar a cidade quando Joana chegou com seu exército. Ao chegar no local, Joana foi intensamente zombada e xingada por seus rivais, que já tinham ouvido os boatos de que uma mulher liderava o exército francês, mas custavam acreditar que aquilo era verdade. E acreditavam ainda menos que aquela mulher estava ali por ordem de Deus. Porém, apesar de escutar xingamentos e palavras pesadas dirigidas a ela e sua honra, Joana ignorou a descrença dos rivais e permaneceu determinada em sua missão. O objetivo de Joana era libertar Orléans, mas antes disso participou de uma batalha em Turrell, onde Joana d'Arc levou uma flechada entre o ombro e o pescoço. Sabendo que sua líder havia sido gravemente ferida, um grande desânimo caiu sobre as tropas francesas. Mas mesmo muito ferida, Joana d'Arc continuou a encorajar e a inspirar os soldados franceses. Com a moral revitalizada, o exército francês partiu novamente para o ataque. A fúria nos olhos dos franceses deixou os ingleses realmente apavorados. Após essa grande vitória, a estrela de Joana d'Arc, como líder militar, começou a brilhar. Joana desfilou por Orléans, distribuindo comida e realizando o pagamento dos soldos dos combatentes devidos pelo rei. Com sua posição reforçada, os franceses partiram para o ataque. Joana teve um papel fundamental nas batalhas, inspirando coragem nos corações dos guerreiros franceses. Só foram necessários mais quatro dias para que os inimigos ingleses fossem finalmente expulsos de Orléans. Esta grande vitória foi fundamental para fortalecer o espírito do povo francês. E agora o nome de Joana d'Arc era amplamente conhecido, tanto entre os franceses, como entre os ingleses. Os soldados ingleses não mais riam quando viam aquela mulher no campo de batalha. E a maioria deles, apesar de odiá-la do fundo de seu coração, reconheciam sua coragem. Após libertar Orléans, Joana e o exército francês marchou para expulsar os ingleses e seus aliados dos territórios pertencentes à França. A estratégica Cidade de Jargot, que servia como base para as operações inglesas na Guerra dos Cem Anos, era o mais novo alvo de Joana. A jovem liderou pessoalmente o assalto à cidade e acabou ferida quando tentava escalar a muralha da fortificação. Muitos afirmaram que foi graças ao milagre que Joana sobreviveu a tal ferimento, o que só aumentou a crença de que ela era realmente uma enviada de Deus. Com a crença de que Deus estava ao seu lado, o exército francês conquistou uma vitória após a outra. A vitória francesa na Batalha de Patê foi devastadora para os ingleses. E assim, Joana d'Arc poderia finalmente realizar sua missão de marchar com Delfim até Hans, onde ele finalmente seria coroado o Rei da França. A donzela se dirigiu ao Delfim e sugeriu que ele fosse até Hans para ser finalmente coroado, pois o Delfim ainda não era oficialmente o Rei da França e Joana d'Arc acreditava que a coroação era a vontade de Deus. Ela o conduziu até Hans e no dia 17 de julho, diante de muitas pessoas, incluindo parentes de Joana d'Arc, a cerimônia de coroação aconteceu. Joana havia cumprido sua missão e tinha conseguido seguir todos os conselhos das vozes celestiais, libertando Orléan e colaborando para que o Delfim fosse finalmente coroado. Joana era amplamente respeitada por todos os feitos importantes que ela havia realizado de forma heróica. Seu destino parecia ainda mais especial e grandioso. Mas apesar dos triunfos alcançados, a vida de Joana d'Arc estava prestes a tomar um rumo trágico.